Discurso Direto, crónica de opinião, de segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões, antes dos noticiários regionais. Discurso Direto, opinião que conta. Hoje, edição com Manuel Bandeira Pinho. De repente fez-se-me luz e agarrei o moto avançado. Janeiro, mês dos gatos, do cio dos gatos. Janeiro, sinónimo de durazio. Muitos janeiros ou muitos invernos também se diz na gíria. Eu cá por mim já conto muito mais de 60 janeiros. Gato enfuscado, é igual a gato ofuscado. Gato encoberto, eclipsado. Este sinónimo uso, por simpatia, com o cronista de ontem, que ligou os janeiros, os dias 13, etc, etc, aos astros. Eclipsou-se. Enfuscar é igual a tornar pardo, fusco, escuro. Mas também é mascarar. Mas afinal, que tem isto a ver com São Pedro Sul, ou com a nossa região, nosso país, com o mundo, se quisermos. Que tem a ver o cu com as calças, como dizem na minha terra. Já veremos. Mas tudo isto terá a ver mesmo assim com o passado, com o presente ou com o futuro. Também iremos ver mais adiante. De facto, também o cronista de ontem, que abriu com uns hoje é terça-feira, dia 13 de janeiro, despedindo-se em São Pedro Sul, com o francês, melhor pronunciado diga-se, que o de Mário Soares. Assim, Eu também sou Charlie, com a sátira escondida, notes. Mas tem aquilo a ver com São Pedro Sul, se absolutamente descontextualizado no verbo, embora encaixado, quiçá, só na mente do cronista, que quis de certo dar o recado a quem o entendeu, por conhecedor de há muito do autor do recado, no caso de mais uma censura. Como o gato enfuscado, também o recado enfuscado, não deixa de ser censura. Confirma-se, assim, a preocupação de um certo agrupamento, a que, com algum esforço, se pode chamar político ou partidário, de estudar medidas ou ações contra aqueles que se escondem atrás do microfone ou de redes sociais para criticar, com contundência e ou autoridade, sobretudo moral, com mais vida nos anos até do que anos de vida. Dia 13 e outros, janeiro, terça-feira, passado, futuro, terão algo a ver com São Pedro Sul? Talvez. Mas só quando o cronista, de facto, falou de Schaffer, disse E é em liberdade. Afinal, às páginas tantas, lá fui dizendo, cá para os meus botões, Ó Manel, afinal, o cu tem mesmo a ver com as calças. Porquê? Porque anda dentro delas. Então, fez-se alguma luz na minha cabeça, Atenta à fonte, de onde brotou tanta sapiência. Fontes de Schaffer, quanto em água, bebi delas, Com necessidade de, no tal passado, Schaffer dar, Em fontes de Schaffer, baixinhas, Em poças, em ribeiros, ou mesmo nos regos, Nãos no chão, esticado e em bicos de pés. Curo no ar, cabeça bem metida no Schaffer, Só aliviado, da imundice, pelo feinto, era como se dizia, o feto de hoje. Fontes de Schaffer disse, por contraponto, Às fontes da censura, do ódio, da raiva, Do que quer-se dizer, sem se apontar à autoria, Do faz-de-conta, dos atentados à liberdade. Pois começamos, finalmente, a perceber que tudo começa a ter a ver com São Pedro Sul. Mesmo não se falando disso, mas falando-se enfuscadamente das pessoas, Ou pessoa que disso falam. Melhor, das pessoas que dizem, Porque diferente de falar é dizer, é afirmar-se lentamente. Por isso, a boa crónica, o bom discurso, consumo, Sem os gatos enfuscados, devem terminar, Como vou terminar esta, com um, tenho dito. Na verdade, falando-se de um modo enfuscado, Nas pessoas que abordam temas e criticam, Mas atirando-se para o ar expressões, Como passado, futuro, janeiro, azar, sorte, astros, Está-se, no fundo, a abordar temas, assuntos, Mas de uma forma muito contraditória. Bom, tal não se quis, Mas o certo é que as coisas acontecem, E escarrapachadas que foram, Já nada há a fazer, Se não esperar pela volta. Aqui tem a volta. Pegando em tudo o exposto, também eu, Mais do que um compromisso assumido, Para com o Arrado Lafões, De tratar nas minhas crónicas um tema local, Como disse o doutor Rui Costa, Na sexta-feira, dia 10 de janeiro, Havia abordado o massacre Do jornal satírico Charlie Hebdo, Hebdo, de semanagem, obviamente. Sem trouxe, depois, localmente, O doutor Rui Costa, Com um elogio, A uso das redes sociais pela nossa Câmara Municipal, Apontando a esta, O serviço informático da freguesia da sua residência, Lá na Estrela, em Lisboa, Para a detecção de anomalias, buracos, etc, etc. Mais do que o compromisso dizia De tratar um assunto local, Mais me comprometi eu A tratar, como venho fazendo, Assuntos que, tendo a sua raiz, Mesmo fora de São Pedro do Sul, Aqui repercutam os seus efeitos, Ou se assemelhem aos aqui tratados. Não sei se aquela estrela Também iluminou o cronista seguinte, E meu antecessor, Que abordou os astros, Mas que lá acabou, Posto que, infuscadamente, Por seguir o meu trilho, Abordou o Charlie, ao fim, E ao longo, o local, Em jeito de Charlie. Se não vejamos, e agora digo eu, A monstruosidade a que o mundo assistiu, E que levou a uma onda incomensurável De revolta de todos nós, Também arrastou em si Muitas contradições e hipocrisias. O fanatismo religioso, Que metralha inocentes, Foi universalmente condenado, Só em França, Por mais de 4 milhões de almas, À frente das quais Mais de 50 representantes De nações do mundo. Em França, Onde a tríade Liberté, Igualité, Fraternité, Igualdade, Fraternidade, Liberdade, É cantada, Em Portugal e em outros, Muitos outros países, A liberdade de expressão E da comunicação social, Em causa, É valor fundamental. Criou-se uma onda de revolta, Por o ato bárbaro cometido, O violar esse valor sagrado Da liberdade, Da sátira, Do cartoon, Satírico. Lembre-me aqui agora, Do cântico brasileiro, Ó meu amigo Charlie, Charlie Brown, Muito ligado ao mundo da fantasia, Do fantástico, Do satírico, Da banda desenhada, Do gato. Outros ali estiveram hipocritamente, Porquanto nos seus países, De uma forma mais ou menos declarada, Mais ou menos enfuscada, Apenas beberam, Taticamente, Contra o fanatismo, O fundamentalismo, O exército islâmico, A Al-Qaeda, Que não contra as suas próprias práticas, De manifestos atentados à liberdade de expressão, Da comunicação social, E até do próprio pensamento. E assim, Nos outros países, Violam, Violenta e cobardemente, O sagrado princípio da liberdade, Como no passado, E no presente, Mais tenebrosos. Veja-se, Como exemplo, Universalmente condenado, O caso do Raif Badabi, Um blogger, Que na Arábia Saudita, Foi agora condenado, A dez anos de prisão, E às vilipendiantes, Mil chicotadas, 50 em cada uma, Das vinte semanas seguintes, Só por estar farto, De ser perseguido, E censurado, E ousou exprimir-se, Libermente, No que foi tido, E havido, Como atentando, Contra o islão, E contra a Maomé. E a Arábia Saudita, Lá estava, Representada em França, Na cabeça, Daquela imensa multidão, Que protestava, Sem medo. Há armas, Que matam, Tanto ou mais, Do que as metralhadoras. Em França, Formou-se espontaneamente, Um longo cordão humano, Que avisou, Soleramente, Os fundamentalistas, Os inimigos da liberdade, Da informação, Da comunicação social. Por cá, Por São Pedro do Sul, Quando se bebera, Contra os críticos, Os cronistas, Ou os utilizadores, Das redes sociais, Contra aqueles, Que, Como dizem, Se escondem, Por detrás dos microfones, Ou das redes sociais, E a todos, Se aponta ao caminho, Da justiça, A ameaça, Com os processos, E com a eventual prisão, Está-se a utilizar, Sobretudo, Em tempo de crise, De consciências, A arma terrível, Da dependência, Económica, Do medo, E lá, Se vão movimentando, Uns tantos apaniguados, Armados, De fisgas, Ou de artimanhas, Para tudo fazer, Para abater, Económica, Social, Profissional, E politicamente, Aqueles que mais defendem a liberdade, Criticando o que está mal, E as mentalidades que provocam, Os maus, As raivas, As vinganças, Os ódios. Em França, No mundo, A onda de revolta surgiu, É tempo de em São Pedro do Sul, Se criar uma pequena onda, De gente responsável, Que seja capaz, De aumentar as críticas, Em defesa da liberdade, E dos valores, Contra a vingança, E as safadezas, E assim, Aqueles que não têm cão, E que pretendam caçar com um gato, Muito menos, Em mês de janeiro, Não conseguirão, Não se mascare, O ato da caça, Como prometido, Tenho dito, Até para a semana. Discurso Direto, Crónica de Opinião, De segunda a sexta-feira, Na Rádio Lafões, Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto, Opinião que conta.